Já os sopamos até de olhos fechados, já os sopamos mesmo quando estão calados, já os sopamos quando vão ao capoeira, já os sopamos... Leva da louca, que leva da louca pra dançar, que leva da louca, leva da louca, que leva da louca pra dançar. Marengue caliente, ardente de amor. Toda a mão gritou, até o padre ajudou, aperta, aperta com... Boa! A banda sempre a tocar, todo a cantar, aperta, aperta com... Serafim, Serafim, artista do rato e bem diz que da classe é pirata. Já, já! É isso aí!